Olá, meu nome é Marco Tulli Cavalcanti, eu sou médico urologista e andrologista. Neste vídeo nós vamos comentar sobre tratamento da ejaculação precoce. Então eu vou falar tudo sobre tratamento da ejaculação rápida. Nós vamos esclarecer várias dúvidas, te livrar de muita armadilha que tem por aí, tratamentos milagrosos, promessas de cura e você vai entender realmente como funciona esse tratamento da ejaculação precoce. Melhora bastante, tem solução e eu vou pedir três coisas para vocês. Uma, se vocês puderem deixar o seu like, isso torna o vídeo relevante, isso vai ajudar bastante pessoas com esse problema. Ou outro, se vocês gostarem desse conteúdo e quiserem saber mais sobre isso, tem a parte 1 desse vídeo, que é explicando tudo sobre causas, sobre tipos, variações, gravidades, tudo tem na parte 1 desse vídeo. Então é só se inscrever no canal, procurar o vídeo parte 1, para entender melhor. E o terceiro é deixem seus comentários. Então aproveitem isso aqui para interagir com outros inscritos, com outros espectadores. Eu tento responder todos os comentários, falar sobre tempo ejaculatório, quanto está, quanto melhorou, o que você já tomou para isso. Então essa interação entre vocês é importante. E mulheres também, qual a experiência que teve com o parceiro, que fez tratamento, que não fez. Então aproveitem esse espaço, é de vocês. Então uma coisa que eu vou começar o vídeo e uma coisa que eu não comentei no primeiro vídeo, esqueci, é sobre, no diagnóstico, né, só para comentar com vocês, que não existe nenhum aparelhinho, né, que mede o pênis, a sensibilidade do pênis e vai dar um diagnóstico da ejaculação precoce, tá bom? Então, isso faltou no vídeo parte 1, tá? Então fica só a dica para quem estiver vendendo um exame para medir o grau da ejaculação precoce por um aparelhinho, isso é mentira, tá bom? Não é provado por nenhum estudo que seja publicado em revistas de alto impacto, tá bom? Então vamos lá. Tratamento da ejaculação precoce. Psicoterapia, tá? A gente viu no vídeo 1 que as causas não são só psicológicas, tem várias outras causas genéticas, hormonais, né, infecciosas, então tem muitas outras causas de ejaculação precoce, mas quando tem um componente psicológico, a psicoterapia é muito importante, tá bom? Principalmente também quando associada ao tratamento clínico, né, e o tratamento clínico é feito com medicações. Tem medicações via oral, tá? E tem o tratamento tópico, tá bom? Vamos começar pela medicação via oral. Qual o remédio aprovado para tratamento de ejaculação precoce? O único é a da poxetina, é um inibidor de recaptação de serotonina, então ele aumenta a serotonina na placa neural, né, e isso vai prolongar o tempo ejaculatório. Esse é o único aprovado pelo FDA, o único medicação feita só para isso, tá bom? Ele é usado entre 1h e 3h antes da relação sexual, então é sob demanda. Ele precisa de receita médica, ele deve ser prescrito por um especialista, a dose também, ela deve ser indicada pelo especialista e como usa isso aí, tá? Se vai aumentar a dose, se vai diminuir a dose, se vai associar alguma outra medicação, tá bom? Então, da poxetina. As outras medicações, elas sempre foram usadas para, que sempre foram usadas para ejaculação precoce, que é a paroxetina, a clomipramina, a floxetina, a sertralina, são medicações antidepressivas, que como efeito colateral, retardava a ejaculação. E por isso que sempre foram usadas, mas elas, na verdade, não são aprovadas pelo FDA, não foram feitas só para isso, seriam efeitos colaterais de outra medicação, tá bom? Assim como o tramadol, que é um remédio para dor, que como efeito colateral, atrasava a ejaculação, e aí também poderia ser usado para ejaculação precoce. Outra medicação que é usada também são os inibidores da 5-fosfogesterase. É a tadalafila, é a sildenafila, mas, na verdade, isso aí dá uma ereção melhor para o paciente, ela não age na serotonina, e aí o paciente fica mais seguro, fica mais, presta menos atenção ali no sexo, não precisa ficar naquela hiper excitação para manter uma ereção, então fica uma coisa mais confortável, ele consegue controlar melhor a ejaculação, tá? Bem, essa é a parte medicamentosa via oral. A parte tópica pode ser gel ou spray, que é uma mistura de anestésico tópico, com lidocaína, prilocaína, na medida certa, que vai causar ali uma diminuição de sensibilidade local, e essa diminuição de sensibilidade local prolonga ali o tempo ejaculatório em vários pacientes que sofrem de ejaculação precoce. Qual o problema disso? O problema disso é que pode anestesiar um pouco o plênis do paciente, vai perder ali o prazer, e ele pode perder a ereção na relação. Ou então pode anestesiar a parceira, e isso faz com que, mesmo prolongando o tempo da relação sexual, aquilo não seja prazeroso, ela também não vai chegar ao orgasmo, e não atingiu a finalidade principal do tratamento, então isso pode resolver colocando um preservativo, uma camisinha, tem camisinha que já vem com gels retardantes, às vezes não são tão fortes quanto esses, e precisa também de indicação médica, pra você fazer aí essa mistura tópica adequada. Tá bom? Outra coisa também que você pode ver, até tem algumas clínicas que já prescrevem isso de rotina pra ejaculação precoce, e na verdade é um tratamento super de exceção, são os tratamentos injetáveis. Então eu tenho aqui um vídeo no canal sobre terapia intracavernosa, que é uma injeção no pênis, pro pênis ficar rígido, pra disfunção erétil que não funciona com medicação, e muitas clínicas usam isso meio que de rotina pra ejaculação precoce, sendo que é uma condição de exceção. Então é mais uma dica pra vocês não caírem muito em dizendo que é tratamento, que é cura, então mais uma dica pra vocês. Tá bom? A injeção no pênis, ela não cura nada de ejaculação precoce, ela às vezes até pode retardar um pouco, mas ela serve pra aquele paciente que já tentou as outras coisas, não funcionou de forma nenhuma, tem uma ejaculação muito rápida, isso numa gravidade maior, e ele vai ejacular, só que vai manter o pênis ereto ali pra poder satisfazer a outra parte. Isso é uma conduta de exceção. E tratamentos cirúrgicos, né? Existe cirurgia para ejaculação rápida, ejaculação precoce, a circuncisão, tirar ali o prepúcio, funciona? Então, primeiro, a postectomia, a circuncisão, não é indicada pra pacientes que têm ejaculação rápida com essa finalidade, com a finalidade de diminuir aí a sensibilidade, então não tem muita essa indicação, tá? Cirurgias que prometem fazer a neurotripsia, que queimar os nervinhos do feixe dorsal pra anestesiar, os trabalhos mostram até que retardam um pouco, mas elas não são indicadas, tá? Por nenhuma sociedade, essas cirurgias. Então, quem faz aí de rotina, só pode fazer em casos de exceção e trabalhos, e quando tá fazendo um experimento mesmo, uma série de casos, tá? Então, ela só é usada de forma experimental. Por quê? Porque você vai tirar ali esses nervinhos e vai permanentemente deixar o pênis com a sensibilidade muito baixa. Então, imagina que é uma coisa irreversível. Então, você não vai, pode não ter mais nunca prazer. Então, é uma cirurgia séria, né? e não é indicada, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham sido esclarecedor. Consulte sempre o especialista, não vão fazer tratamento por conta própria, tá? Tratem. Quem tem ejaculação precoce é uma coisa que dá muita dor de cabeça, frustração pro casal, perde relacionamento. Então, tem tratamento, procura teu especialista. Hoje tem facilidade de consulta por telemedicina. Então, realmente, é muito recomendado resolver o problema, tá certo? Quem não deixou o comentário ainda, tem tempo, coloca, rola pra baixo aí, coloca seu comentário, interage com os outros participantes. Quem não curtiu ainda e quiser curtir, isso ajuda o canal, tá? Então, dê seu like aí, é uma informação de graça que a gente tá passando, gratuita. e quem quer saber mais informações e ver os outros vídeos, a parte 1 desse vídeo, se inscreve no canal, tá? Também tem vários outros vídeos sobre conteúdo de saúde masculina. Um abraço, obrigado, tchau, tchau.